Inscreva-se, deixe um like, compartilhe esse vídeo. Duas colheres de sopa de açúcar. Dois ovos. Bater tudo. Duas colheres de sopa de manteiga derretida. 150 ml de leite. 1 colher de sopa de fermento biológico. Bater tudo. Coar a farinha. Mexa tudo muito bem. 1 colher de café de sal. Coar mais farinha de trigo. Amassar na mesa por 10 minutos. Foi 500 gramas de farinha de trigo na massa. Cortar em 5 pedaços. Fazer bolinhas e colocar na travessa. Dois ovos. Coar mais farinha de trigo na travail. Coar mais farinha de trigo. Coar mais farinha de trigo. Deixar crescer por 30 minutos, passar óleo na mesa. Abrir a massa, dobrar o lado do óleo para dentro, deixar crescer por uma hora. Assar em 180 graus por 25 minutos ou até assar. Deixar 150 gramas de açúcar na panela. Duzentas gramas de creme de leite. Mexa sem parar. 200 gramas de leite condensado. Vai mexendo. Mexa sem parar. 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 Pronto. Tudo pronto. Só colocar o recheio. Doce na Marta Rocha. Mexa sem parar. Mexa sem parar. Mexa sem parar. Mexa sem parar. Inscreva-se no chão. Legenda Adriana Zanotto Misture o leite condensado com leite Colocar coco por cima Colocar na travessa Cortar um pedaço Está bem fofinho Ficou delicioso Ficou incrível Bem leve esse doce Ficou incrível